Boa tarde pessoal, vou estar compartilhando com vocês aqui um trecho da RJ 138 Essa RJ aqui, ela liga São Vicente Araruama E de lá a gente tem a ligação de São Vicente a Seu Jardim, né, pra pegar na BR-101 Pra mim hoje é uma das pistas mais perigosas do Rio de Janeiro Vou estar compartilhando com vocês aqui E vocês vão estar entendendo o que eu estou falando Minha esposa vai estar aí filmando, dirigindo, então posso estar fazendo isso Começou uma obra aqui, a gente até agradece pela obra Agradecemos no sentido de, por educação, né, porque é mais obrigação do governo A gente paga imposto pra isso Mas essa obra pra mim, ela trouxe mais risco do que os buracos que já havia na pista Eles fizeram a... retiraram, né, a parte que estava ruim Só que eles não... eles recapiaram e mesmo assim ficou uma recapiação grossa Ficou uma coisa bruta Sem falar a parte que está cheia de buraco, né Vou estar mostrando animais na frente Eu passei aqui na sexta-feira e eu fiquei horrorizado com o que eu presenciei aqui, né Essa... é isso aqui que eu estou falando Essa estrada aqui, eu deixo um conselho pra vocês aí Que vai trafegar aqui de dia De dia já está perigoso, imagina a noite Entendeu? Olha o que tem de buraco nessa estrada E... eu estive reparando aqui Eles abriram um trecho aí de aproximadamente aí uns 10 quilômetros de buraco Se é pra consertar, porque não fizeram um trecho menor Recapiaram e depois vinham fazendo... abrindo novamente Abriram essa buracada toda e deixaram aí, ó Peço a vocês aí que for passar pra praticar Que tenha muito cuidado, muita atenção Não dá pra correr Tem que vir aí a 60 quilômetros, né Por hora ou até menos, né Se for o caso, dependendo do lugar Tá muito perigoso, tá muito perigoso Porque às vezes você vem, né Você vindo para Araruama Eles não mexeram na mão que vem para Araruama ainda Mas pode ser que de repente a pessoa que está indo Passou um estente e retire, né Do buraco, pode ter uma tragédia aí Essa estrada, ela sempre foi muito perigosa, né Ela, se eu não me engano, ela está asfaltada aí Há uns 32 anos aí, mais ou menos Que tem asfalto aqui E sempre teve acidente, entendeu? Sempre teve acidente Aqui mesmo à frente, ó Tem uma curva Que o pessoal apelidou a ter da curva da morte Porque já perdemos muitos amigos aqui, né Conhecidos nessa curva aqui É uma curva já perigosa E a empresa ainda vem dentro da curva, ó E abre um monte de buraco É uma curva bem perigosa Que tem sempre acidente nessa curva E tem acidente, na realidade, no decorrer da estrada toda, né Mas nesse trecho ali É que tem bastante acidente Eu vou estar fazendo até um vídeo longo aí Mas que eu quero filmar toda a parte da pista aí Para vocês aí Para ter questão de precaução, né Para vocês virem para cá Para vir com cuidado E saber onde realmente tem os buracos aqui Onde está perigoso Olha aí, ó Pessoa que não Que às vezes não tem um tempo Que não passa por aqui, né Se ela vier De repente Às vezes vem uma velocidade um pouco alta E se depara com Com essas crateras aí, cara É complicado Eles virem de fazer alguma coisa pensando, né No cidadão Na maioria das vezes Eles fazem pensando na questão eleitoral Porque isso era para ser uma obra emergencial Isso era para ser uma obra para estar trabalhando direto aqui, ó Sábado, domingo Para que vidas sejam poupadas E eles estão nem aí Abriram esses buracos Tem mais de duas semanas que está esses buracos abertos aqui E não fizeram nada, hein Eu também reconheço que teve uns dias de chuva E eu sei que não dá para trabalhar aí com massa Com chuva Mas teve poucos dias de chuva Olha aqui, ó Aqui o ano passado Em dezembro do ano passado Tivemos uma tragédia aqui, né Uns rapazes de moto aí Que por causa dos buracos aqui, né Perdemos amigos aí, né É... Aí voltando à questão lá Eu sei que com chuva não dá para aplicar massa Mas a gente teve uns dias bons de sol também Permaneceu tudo aberto aqui E eles colocaram algumas placas, né Sinalizaram que está em obra Mas na realidade são placas assim Vagas, né E eu acho que pelo menos isso Vocês poderiam ter colocado mais placas Aqui assim, olha Nesse trecho daqui Tem uma placa lá Daqui uns 400 metros Vai ter uma placa lá Era para ter mais placa Pelo menos para chamar mais atenção Dos motoristas, né Para ficar ciente do que está acontecendo aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Eu acredito que essa obra só deva terminar o ano que vem, né Porque o ano que vem é a eleição aí Para presidente, governador E como aqui é uma rodovia Estadual Tem mais uma obra eleitoreira aí, né Porque o andar que ela está aqui Ela não cabe esse ano não A gente já está aí Meado de setembro Do jeito que ela está Está aí esse ano Ela não cabe Aqui não precisa nem radar Porque você já é obrigado a parar mesmo Para abrir os buracos Para abrir os buracos Para abrir os buracos Passar aqui de noite Está muito perigoso Essa estrada já foi perigosa, né Mas com esses buracos aí Só pioraram Pioraram mesmo Olha a distância aqui Eterna áudia eu estou filmando Eterna áudia eu estou filmando Cheio de buracos Será que ele não poderia fazer um trecho menor Recapear e depois virar mais para frente, né Pensando no cidadão Se bem que Se bem que Se for levar para o lado da política aí De Araruama, né A gente não tem ninguém para Olhar por nós aqui Vindo para a Suicente, né Porque temos bastante Vereador em Araruama Mas só vem aqui em Suicente De quatro em quatro anos Buscar foto Aí some Só volta daqui a quatro anos Então quem vai olhar Pela população de Suicente Não tem ninguém para reclamar Aí eu matei aqui Que eles vieram abrindo buraco Aqui está a máquina parada E já apareceu As máquina parada Mas aqui, ó Se você ver que é Realmente a testa está muito ruim Muito ruim, né Aqui tem uma cor também Um pouco perigosa Porque eu tive um acidente Muito grave aqui Uns anos atrás Se não me ligar Uns 20 anos atrás Muitos amigos aqui É uma estrada Que não tem acostamento Não tem nada Se preparar com a situação De risco Você não tem para onde jogar Jogar para dentro do mato E pronto Seja o que Deus quiser Eu passo aqui Cada trecho da estrada Eu me lembro Que eu perdi Um amigo conhecido Aqui nessa subida Nem há Um tempo atrás também Perdi um acidente Perdi um Um grande amigo Deu ali Ela é toda cheia de buraco A empresa ainda abre mais ainda Não faz o que tem que ser feito Com urgência Essa estrada Ela liga principalmente A subida A subida A subida A subida E a gente tem lá A Jutunaíba A lagoa de Jutunaíba Que é a lagoa Que abastece Toda a região Do lago E também A gente tem uma Aqui Como eu já tinha falado No início do vídeo Ela liga aqui A seu jardim Também Ela na realidade Ela é a nossa Ligação Do município De Araruama BR-101 Sem pagar pedágio Porque a gente Temos elas E temos Temos ela E temos a Via Lagos Só que a Via Lagos Você tem que pagar pedágio Essa aqui é a única Que liga ali A 101 Sem precisar pagar pedágio Aqui é a famosa Praça João Bórgica Indo aqui pra lá Tem mais alguns buracos Buracos esses Que estão aí Há anos É isso aí pessoal Eu filmei mais ou menos Um trecho aí De De mais ou menos Se eu não me engano Uns 15 quilômetros Dessa estrada Eu preciso Uns 14 a 15 quilômetros E vocês tem ideia aí De como está a estrada Hoje Um tempo Prevenção aí Uma precaução maior Uma tensão maior E vocês veem aí O movimento de carro Hoje é domingo À tarde São exatamente aí 2h36 da tarde E domingo Mas mesmo assim Você ainda vê Que tem um movimento Araruama tem muito morador Araruama não são licentes Muitos moradores Que trabalham em Araruama Trabalham em Cabo Frio E essa é a estrada Que eles passam Todo dia Ou seja Se pegar no horário De pico De manhã E a tarde É muita gente Passando nessa estrada Muita gente Só Deus Para guardar a gente De livrar De uns acidentes Mais graves Porque a gente Já está chegando Aqui perto Da subprefeitura De São Vicente O CIEB Aqui E Vou finalizar o vídeo Por aqui Peço a vocês aí Que compartilhem Esse vídeo E que ele Que as autoridades Venham dar uma atenção maior Aí nessa estrada Que venham Correr mais Com essa obra Como eu já tinha Havia dito Para que vida Seja ocupada É isso aí pessoal Por hoje é só aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.